A pequena sereia, Baby Shark, o bebê tubarão. Era uma vez nas profundezas do oceano e nas águas frias do brilhante reino do mar profundo uma grande e muito perigosa gangue de tubarões que todos tinham muito medo. A gangue de tubarões maltratava todas as criaturas do mar e as assustava com seus enormes dentes pontiagudos. Mas havia o irmão menor dessa gangue que se chamava Baby Shark. Ele adorava dançar e cantar. Baby Shark Vamos cantar Vamos rir Vamos dançar Baby Shark Vamos juntos Mãos pra cima Diversão Baby Shark Ei você, cantando de novo? Tubarões como a gente não cantam Baby Shark, sacou? Porque nós somos uma gangue. Mas, como assim? Não sou como vocês. Eu não quero machucar ninguém. Fica quieta. Não fala besteira. A gangue de tubarões havia decidido levar Baby Shark com eles e foram até a parte escura do oceano, onde a bruxa do mar Vega morava em sua caverna. A cobra de duas cabeças estava vigiando a entrada da caverna, enquanto tentava tomar sorvete de algas com as suas duas bocas. Que delícia! Agora vou descansar. Desencana! A cobra nem sequer viu os tubarões nadarem atrás dela. Baby Shark seguiu seus irmãos maus com relutância. E viu o rosto misterioso da bruxa do mar Vega. Finalmente você chegou. Você é quem eu mais confio em todo o mar. Você sabe o motivo? Porque somos a maior, mais perigosa e aterrorizante gangue de tubarões em todo o oceano. Exatamente. Eu estou com fome. Vá pegar um pequeno e fofo golfinho para encher a minha barriga. Sem problema, senhora Vega. É pra já. A gangue de tubarões saiu da caverna imediatamente para seguir as ordens de Vega. Eles estavam nadando tão rápido que Baby Shark quase não conseguia acompanhá-los. Às vezes ele ficava até espremido entre seus irmãos de tão pequeno que era. As três lindas sereias, filhas do rei Poseidon, brincavam na sala real do oceano. Ária, a mais jovem e mais bonita de suas irmãs, tinha caudas quando estava no mar. Mas quando ia para a terra ficar com seu marido, o príncipe Eduardo, sua cauda se transformava em pernas e pés. É tudo o que precisa. Você pode andar e falar. Sim, é tudo tão perfeito. Conte-me novamente a história dos poderes mágicos do rei. Um dia, quando todos os peixes estavam felizes, aproveitando o verão no oceano, o pequeno golfinho Dolphin visitou o reino do mar profundo para ver sua querida amiga Ária. O rei Poseidon disse a Dolphin que Ária não estava lá. Estava em terra com o príncipe Eduardo. O pequeno golfinho Dolphin decidiu então ir vê-la e começou a nadar em direção à superfície. Mas então a perigosa gangue de tubarões o viu e entrou em seu caminho. Ei, chefe, aqui está um lindo golfinho para encher a barriga da bruxa. Veja. Sim, pegue-o quando eu chegar no três. Um, dois... Mas o tubarão pulou na frente do seu irmão mais velho antes que ele terminasse de contar. Eu não tinha falado três ainda. Baby Shark viu o que estava acontecendo e tentou impedir que seus irmãos sequestrassem o golfinho. Para! Para com isso! Não o machuque! Mas seus irmãos mais velhos eram maiores e mais fortes. E passaram por ele para pegar o golfinho Dolphin. Eu queria ser um tubarão maior e mais forte. Poderia ter parado meus irmãos. Tenho que salvar a vida daquele pequeno golfinho. Baby Shark nadou atrás de seus irmãos e começou a pensar em como poderia salvar o golfinho. De volta à praia, Arya e o príncipe Eduardo estavam brincando de pular pedras no pier do castelo, à beira-mar. Para Arya, aquela doca era a porta da frente. Oceano é a minha casa. Que alegria! Com muitos amigos sou feliz. Meu pai me chama de pequena sereia. Sou a mais bela de todo o reino. Que alegria! Que alegria! Todos felizes! No reino marinho, é tudo tão lindo! Que alegria! Todos felizes! No reino marinho, é tudo tão lindo! Mas nem tudo estava bem no fundo do mar. Na parte escura do oceano, o pequeno golfinho Dolph estava chorando em uma gaiola. Socorro! 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 Tem alguém aí me ouvindo! Eu estou preso numa jaula! Por que me colocaram nessa jaula? Socorro! Socorro! Eu não quero que me comam! A cobra de duas cabeças o viu e foi até a frente da gaiola. Ei, te pegamos! De propósito! Entendeu? De propósito! Fique quieto! Você é um prisioneiro! Pare de brincar com a minha comida, cobra! Saia já daí! Vá fazer a guarda! Mas olha só se não é o golfinho amigo da área! Obrigada pela presença ao meu jantar! Dolph estava muito assustado. Mas assim que a bruxa do Mar Vega se afastou, o Baby Shark entrou furtivamente pela parede. Foi chocante a falta de segurança ao redor da caverna da bruxa. Dolph ficou assustado imediatamente. Oi! Não tenha medo! Tá tudo bem, pequeno Dolph? Não sou como meus irmãos! Eu não vou te machucar! Sério? Você não está brincando comigo? Não, 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 não! Eu vim aqui pra te salvar! Baby Shark começou a roer as barras, mas a gaiola era muito forte. Ah, Arya! Você deveria falar com a sereia Arya! Ela está em terra, no castelo, acima do oceano! Ela irá ajudar! Baby Shark ouviu Dolph e começou a nadar até a superfície da água. Na superfície, a sereia Arya e o príncipe Eduardo colocaram os pés na água enquanto observavam o pôr do sol. Foi quando eles notaram a barbatana de tubarão se aproximando. Ei, o que é isso? Ahn... Um peixe? Golfinho? Ahn... É um tubarão! Tenha cuidado, meu príncipe! Baby Shark chegou perto do cais e levantou a cabeça da água. Ahn... Não tenha medo! Eu sou o Baby Shark! O seu amigo Dolph está em perigo! Está preso na jaula da Bruxa Vega! O Dolph! Adeus, meu príncipe! Hum... Sim... Mas aquele tubarão fala? Quando Arya pulou no mar, seus pés desapareceram e seu rabo voltou. Arya e Baby Shark passaram rapidamente pela cobra, enquanto ela estava ocupada tentando pegar seu próprio rabo. Mas a Bruxa do Mar estava assistindo Arya através de sua bola de cristal mágica. Ora, ora! Arya... Aposto que está aqui para salvar o seu amigo. Terei dois pelo preço de um! Hahahaha! Vega surpreendeu Arya com a tinta venenosa, usando seus tentáculos para atirá-los na água. Mas Arya conseguiu se esquivar. Enquanto Arya lutava com Vega, Baby Shark encontrou a chave da jaula e conseguiu salvar o pequeno golfinho Dolph. Arya não pôde derrotar a Bruxa do Mar. Então ela começou a usar a magia do oceano que o Rei do Mar a havia ensinado. As correntes da água começaram a fluir como vento e luz e impediram que todas as bolas de tinta atingissem. Tome isso! E mais isso! Mas... O quê? Como você conseguiu fazer isso? Pare de machucar as pessoas, Vega! Você não deveria fazer isso! Baby Shark me salvou, Arya! Agora vamos sair daqui! Arya moveu o escudo protetor ao redor dos três. E eles deixaram a caverna escura e nadaram de volta ao Reino do Mar. Uau! O escudo mágico é realmente incrível! Mas... Essa viagem vai ser muito longa? Será que vai ter serviço de bordo? Hahahaha! Desculpe por não acreditar em você, Baby Shark! Eu achei que você era mal e fazia parte daquela gangue! Mas estou tão feliz em saber que é meu amigo! Obrigado! Fico feliz em ter você como meu amigo! Eu nunca quis fazer parte daquela gangue de tubarões! Tá tudo bem, Baby Shark! Você não precisa fazer parte dessa gangue! Venha viver comigo aqui no Reino Subaquático! Baby Shark amava o oceano! E adorava cantar sua música favorita para seus novos amigos! Baby Shark! Baby Shark! Baby Shark! Baby Shark! Baby Shark! Vamos cantar! Vamos rir! Vamos dançar! Baby Shark! Vamos juntos! Mãos pra cima! Diversão! Baby Shark! Tchau, tchau.